O governador Silvão Barbosa e o coordenador da bancada de Mato Grosso, o deputado Wellington Fagundes, se reuniram esta semana com a diretoria-geral do DENIT em Brasília para cobrar mais agilidade no andamento das obras de infraestrutura em Barra do Garças e Cuiabá. Ela, na verdade, vem dar prosseguimento a um trabalho que a gente já vinha fazendo no ano passado. Conseguimos no ano passado o empenho dos recursos para o anel viário de Barra do Garça, para o contorno norte de Cuiabá e também a travessia urbana de Cuiabá. Aqui tratamos dos detalhes finais para permitir que o Estado possa fazer essas licitações. Então, eu acho que dentro de mais 30 dias, no máximo, o Estado estará autorizado para licitar todas essas obras. Depois de acertada definição dos prazos para o início das licitações, o governador aproveitou a oportunidade para pedir atenção especial do diretor-geral do DENIT, Jorge Fraschi, quanto a outras obras no Estado. Eu já estou trabalhando nas obras que nós precisamos de estrutura. É a 174, a 080 e também a conclusão da 158. A duplicação das BRs 163 e 364 no trecho entre Cuiabá e Rondonópolis também pautou a reunião. A intenção é que o governo estadual assuma a administração das obras. E a nossa preocupação na feitura desse convênio é exatamente porque teremos muitas desapropriações. E as desapropriações sendo feitas pelo governo federal, isso pode demorar muito. Então o governo do Estado já tem hoje constituída uma secretaria especial que está cuidando das desapropriações da passagem urbana, do VLT, e essa própria secretaria poderia cuidar também das desapropriações da duplicação em Rondonópolis-Cuiabá-Posto Gil.